Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Meus Trabalhar Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui como usar o Instagram em qualquer sistema operacional. A única coisa que você precisa é que no seu computador você tenha instalado o navegador Google Chrome. Essa forma que eu vou ensinar para vocês aqui é através de uma extensão. Uma extensão muito boa, que praticamente é a mesma coisa de você usar pelo celular, certo? É um vídeo rápido pessoal, estou passando rápido aqui só para deixar essa dica aqui para vocês. Eu já peço a vocês aí de início que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que comente, que compartilhe com seus amigos. Que logo eu vou estar fazendo outros vídeos aqui relacionados à marca digital, de uma forma geral. Tanto sobre Instagram, como YouTube, como sites, certo? Tudo relacionado à marca digital. Bem pessoal, vocês têm que vir aqui na pesquisa aqui do Google e pesquisar assim, Instagram extensão ou extensão Instagram, da forma que você preferir. E o ele aqui pesquisando dessa forma, apareceu aqui no primeiro link, certo, certo pessoal? Web for Instagram, vocês vão clicar aqui, Chrome Web Store. Vocês clicam aqui nesse primeiro, nessa primeira, primeiro resultado da pesquisa. E extensão, o nome da extensão é Web for Instagram. Eu já tenho ela instalada aqui no meu computador, certo? É esse íconezinho aqui com a câmera, com o símbolo aqui de uma câmera, certo? Então, é só clicar, vai pedir aqui para vocês, no caso de vocês, para instalar. Vocês clicam aqui em instalar e depois que instalar, esse ícone vai aparecer aqui, certo? Esse ícone com a câmera. Bem, é só pessoal, clicar aqui nele, certo? Ele vai abrir uma janela aqui, como se fosse em segundo plano. É muito legal, outra coisa que me agradou dessa extensão, é que você pode estar usando, acessando outra coisa aqui, e ao mesmo tempo estar usando o Instagram aqui, se você quer dar uma olhadinha aqui no Instagram, ele vai abrir essa tela aqui, certo? Eu vou aqui para, aqui é a página inicial do Instagram, aqui pessoal, você volta, aqui você adianta, e aqui você volta nesses dois botãozinhos aqui, certo? Eu vou mostrar aqui as funções da extensão. Aqui você atualiza, clicando aqui você vai atualizar a página. Aqui pessoal, você reduz o tamanho, o tamanho aqui do Instagram, certo? Clicando novamente, você deixa do mesmo tamanho, tamanho padrão. E aqui pessoal, você aumenta o tamanho, certo? Do layout e aqui do Instagram. Clicando outra vez, você deixa do mesmo tamanho, certo? Aqui auto start é o seguinte, se você deixar aqui assim, em on, quer dizer que quando iniciar aqui o Windows, quando você ligar o computador, a sua extensão vai iniciar junto. Eu não gosto de deixar esse aqui, eu sempre deixo desativado, certo? Uma coisa muito bacana pessoal, muito legal também, aqui dessa extensão, é que você pode conectar através do message do Facebook, através dela. É só clicar nesse ícone, certo? Você vai ser direcionado, você já vai ser direcionado por message. Se você estiver conectado com a sua conta do Facebook, já vai aparecer aqui seu message, e você pode também usar o message, tanto o message como o Instagram, através dessa extensão. E aqui é só voltar, pessoal, você vai voltar para a tela inicial do Instagram. Aqui abaixo, pessoal, como você pode ver, aqui é a home aqui do Instagram, certo? Porque é a tela inicial. Clicando aqui, pessoal, você vai para a parte de pesquisa, onde você vai pesquisar o que você deseja aqui no Instagram. Aqui, pessoal, vocês vão poder ver quais as pessoas que estão seguindo você. Vocês vão ver que pessoas curtiram o seu Instagram, certo? Essa parte aqui serve para isso. E aqui, pessoal, logo abaixo aqui, você vai para o seu perfil. Esse daqui é meu perfil pessoal do Instagram. E aqui, como você pode observar, é praticamente a mesma coisa, as mesmas funções que você tem no seu celular, você tem aqui, certo? Eu tenho outro vídeo aí também, mostrando a vocês aí, como usar o Instagram pelo PC. Só que lá a gente faz um macete para que você possa usar. E através dessa extensão, não. Certo? Ela vai ficar aqui já da forma correta como você vai usar. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Agiliza muito aí o seu trabalho. Para quem trabalha com marketing digital, sabe que a gente está conectado a outras redes aqui e a gente usa muito computador. Então, você usando computador, você já pega essa extensão aqui, já usa o Instagram também. Eu acho que vocês estão vendo esse vídeo, deve saber que o Instagram está em alta. Muita gente está trabalhando com o Instagram. Eu também trabalho com o Instagram. Então, agiliza muito o processo de trabalho através do marketing digital você tendo uma extensão dessa instalada aí no seu computador. Certo, pessoal? Bem, pessoal, o vídeo de hoje, esse vídeo foi para falar dessa extensão aqui, certo? Essa extensão é maravilhosa. Eu recomendo de verdade que você tenha ela instalada aí no seu computador. tem algumas coisas aqui que você só consegue fazer através da forma profissional dela que você tem que pagar. Mas são coisas poucas, que nem isso aqui de fazer, a partir de fazer download, certo? Ele está dizendo aqui, é funcionalidade premium, né? Você tem que comprar para baixar imagens ou vídeos em HD, certo? Essa parte de compartilhamento aqui também, de compartilhar aqui, você tem que pagar também a funcionalidade premium aqui, certo? Mas aqui você pode, se você quiser aqui, você vem aqui em seguir ou deixar de seguir, aqui você vai em compartilhar também, você pode copiar o link aqui, copiar o link, você pode compartilhar no Facebook, compartilhar no Message, compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Twitter. Ela é muito completa, a forma grátis, a forma free dela, já oferece muitos recursos. Eu não vejo necessidade nenhuma de você estar comprando os recursos prêmios dessa extensão. Com os recursos free, você já faz muita coisa, muita coisa mesmo. Bem, pessoal, o vídeo foi para falar dessa extensão, certo? Aqui, não sei se eu tinha mostrado para vocês, mas aqui, pessoal, é um sinal de mais, é onde você vai subir as imagens aqui para o seu Instagram, certo? É só clicar aqui nesse sinalzinho aqui de mais e você vai poder publicar as suas imagens no Instagram. O grande problema, o grande problema que existia antes é que o Instagram, através do computador, você não poderia postar nada nele. Você tem que usar o celular. E agora, através dessa extensão, esse problema acaba, o problema está resolvido. Ok, pessoal? Bem, pessoal, o vídeo foi esse para falar aqui um pouco dessa extensão para que você possa usar o Instagram no computador em qualquer plataforma, em qualquer navegador. A única coisa que precisa é que você tenha instalado o navegador. Na verdade, em qualquer navegador, não. Você tem que ter instalado o Google Chrome. Pode ser que no Firefox exista essa extensão também, mas eu utilizo ela no Google Chrome. Ok, pessoal? Bem, o vídeo foi esse. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma você que está vendo esse vídeo aí. Eu peço novamente a você que curta esse vídeo, que inscreva-se no meu canal, certo? E que comente esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só deixar ele logo abaixo que logo, logo eu estarei fazendo outros vídeos. Obrigado, pessoal. Vá ver o mesmo. Até a próxima. Até a próxima.